Olá, sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo. Vivo na Mundo G, a gente tá aqui com o Chihas Goelas, vem Chihas. Oi Júnior, oi pessoal de casa, tudo jóia? Gente, a gente tá ao vivo pra todo o Brasil aqui, na nossa página no facebook.com.br MundoGTV, hoje fazendo uma live muito carinhosa e muito solidária, né Chihas? Afinal de contas, aconteceu um evento super bacana lá nos Diz Mais, que foi o Lanche Carinhoso, e a Mundo G foi lá ver o que aconteceu nesse evento, viu Júnior? Bom, a gente quer saber de você aí. Hoje, embora a gente esteja passando por uma crise muito grande, o país vem enfrentando uma situação financeira tremenda, né Chihas? E muitas das vezes a gente reclama tanto da vida da gente, ah, tá faltando, ah, não tenho isso, não tenho aquilo, ah, eu não tenho o que comer, ah, só tem arroz e feijão, né? E muita gente, a gente reclama muito sobre isso, mas a gente não se coloca no lugar daquelas pessoas que moram nas ruas e às vezes não tem nem o que comer, né Chihas? Isso é verdade. Bom, gente, e aí? O que a gente pode fazer, Júnior? Parece que a Chihas tá com medo de pegar o microfone de verdade. Ah, eu tô todo acostumado aqui, gente, é tanta coisa nova agora na Mundo G, que eu tô até espantado aqui nesse programa. Bom, a galera tá entrando aí na live agora, hoje nosso programa vai ser dedicado a falar sobre o assunto de solidariedade. O que é ser solidário pra você, Chihas? O que é ser solidário? É, que eu peguei de surpresa, porque tá ao vivo, então a pessoa não pode... Eu acho que solidariedade é ajudar... Coloca o microfone na boca, viu? Ah, meu Deus, tô pensando que a pessoa não dá reportagem. É, você tem que ficar pegando o microfone? Eu acho que solidariedade é quando a gente quer ajudar o próximo, é ser solidário mesmo, é ajudar. Eu acho que é isso, é ajudar. Tá, se você hoje, a gente sabe que hoje a Chihas tá como The Queen artista, mas você em si, quando você tá desmontado, você já fez algo por alguém? Já aconteceu isso? Já, já, já sim. Desde ajudar uma velhinha a atravessar na rua, até sim, já. Já fiz igual a Bebeu Sampaio aí, que a gente vai ver na matéria. Já, já ajudei pessoas com alimento. Eu sou do tipo de pessoa que vocês vão ver, eu não gosto muito de dar dinheiro, mas já fiz minha parte sim, já ajudei. Porque tem aquela coisa também, tem muita gente que pede dinheiro, mas a gente nunca sabe qual vai ser a finalidade dessa doação do dinheiro que a gente dá, né? É verdade. E, por isso, hoje no programa a gente vai mostrar um vídeo, um curta, muito pequenininho, que é justamente falando sobre isso, sobre solidariedade. A Bebel, né? Bebel Sampaio, um beijo. Que se caracterizou aí de mendigo, nós somos azuis de Belo Horizonte, então ela pediu para que as pessoas comprassem algum lanche ou ajudasse financeiramente e a gente teve uma surpresa muito grande, que é o que você vai acompanhar hoje nesse programa, nessa live especial. É um programa bem emocionante, pelo meu ver. Eu creio que no Facebook, vocês estão assistindo aí agora, às vezes a gente assiste tantas coisas que a gente se emociona e tem coisas também que publicam no Facebook que nem deveriam estar. Mas hoje a gente garante para vocês que é um programa muito emocionante, falando sobre caridade, sobre o que é ajudar o próximo e você vai sentir na pele o que a Bebel passou se vestindo de mendigo. A Rafaela Santos está entrando aqui na live, está perguntando, Achiha, sobre esses orelhões. Ah, tudo bem? Olha, espero que tenham gostado. Eu faço uma elfa aqui no programa e a orelha é um complemento da minha personagem. Vamos aproveitar aqui então, deixa eu só mandar um beijo para quem estava lá com a gente na gravações. Evelyn Loren, e vamos mandar um super beijo para o Edmilson, viu? Obrigado por estar acompanhando o Júlio Vieira, o Léo, né? Lá na gravação do Dia da Bebel. É, mas as pessoas que ficaram envolvidas por essa mega gravação, o povo pensou que até era programa do Gugu, né? E quando é que eu vou ganhar? Não, você não vai ganhar, você vai receber o carinho das pessoas que vão estar recebendo a sua doação. Bom, estão falando demais aqui. Obrigado ao pessoal aí do Rio de Janeiro, São Paulo, pessoal de Florianópolis, pessoal de Ipatinga, Divinópolis, um beijo para vocês aí. Obrigado às páginas parceiras que publicam, compartilham a nossa publicação. Se você está gostando, compartilha, curte, e você vai sentir agora na pele um vídeo muito bacana, solidário, com a Bebel, vivendo na pele como os mendigos vivem. É o quadro invisível. É, invisível para a galera. Criamos agora, né? Roda aí então, daqui a pouco a gente volta. Sai daí. O que você faria se um morador de rua chegasse próximo de você e te pedisse para poder comprar um lanche? Então, daqui a pouco a gente volta. Amém. 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 Das 70 pessoas abordadas no dia da gravação no centro de BH, apenas 8 resolveram ajudar com um lanche carinhoso. E com essa linda atitude, elas nos contaram sobre a importância de sermos solidários com o próximo. Eu me chamo Maria das Graças, conhecida do bairro Pindorama por a Paraíba masculina, mulher macio. A menina aqui me pediu uma ajuda e eu tenho uma maçã. E eu dei uma maçã a ela, daria até mais se ela quisesse. Porque essa é a minha missão aqui na terra, ajudar o próximo sem olhar a quem, não importa quem esteja ela. Assim, eu ajudo qualquer pessoa. Hoje, o ser humano, ele não está tendo amor ao próximo, como deveria estar. Quando eu vejo qualquer pessoa, não importa quem seja, se eu pudesse, eu levava para a minha casa. Nem todo mundo para para ajudar outra pessoa. Eu acho que todos têm que ajudar, sabe? Mesmo não tendo, né? Às vezes a gente tem um pouquinho, mas tem que ajudar. Eu senti necessidade de ajudar porque eu não gosto de ver ninguém com fome, tá? Na hora eu não entendi o que ela falou. Quando eu passei, aí que eu caí o que ela tinha falado, aí eu voltei. Muita gente tem medo, né? De ajudar, às vezes de falar, né? Mas tem muita gente boa ainda. Como eu vi ela, né? Como se fosse precisando mesmo, aí eu achei que eu gosto de ajudar, né? Achei que ela estava com fome e tudo. Aí eu ia compartilhar com ela. Geralmente as pessoas realmente estão mais egoístas mesmo, pensando só em si. Eles estão com o coração mais duro. Até mesmo não é no sentido de ser ruim e de não querer ajudar. Eu penso que é no sentido de medo, de insegurança, né? Porque a violência está muito grande, né? Está muito alta a taxa de mortalidade, de violência com o ser humano. Então aí por isso que a gente pensa assim, eu acho que as pessoas pensam mais nessa insegurança. Mas no sentido de ajudar, quando pede alguma coisa de comer, eu acho que as pessoas têm um coração bom de querer ajudar. Porque eu gosto de ajudar o ser humano, eu gosto de ajudar todo. Eu tenho um coração bom. Se eu pudesse, eu levava todo mundo pra minha casa pra ajudar o ser humano. A gente tem que ajudar o ser humano. A gente não pode ser egoísta. A gente não pode pensar só na gente. Porque a gente tem filho, tem família, tem neto. Então a gente tem que sentir aquele amor que é do ser humano. Eu sou muito ser humano. Eu gosto muito de ajudar o próximo. A sinceridade não é só de dar uma alimentação, de dar até uma palavra amiga, falar do Senhor Jesus Cristo. Ter o amor dentro do coração. Isso pra mim que é o ser humano. Não. Mesmo antes de ser evangélica, eu sempre tive esse amor dentro do meu coração de ajudar o próximo. Olá gente, o projeto Lanche Social. Hoje nós estamos aqui na Praça 7 de Belo Horizonte. Tá ok? Eu me caracterizado como morador de rua. Estou passando na pele aquilo que ele sente. Nós fizemos uma pequena curta-metragem pra vocês verem o que eles sofrem. Invisível. Que são essas pessoas. Olha, hoje algumas pessoas pararam, algumas pessoas não pararam. Algumas ficaram sensibilizadas, outras não. Outras fizeram... A grande maioria fez a indiferença. Na abordagem a essas pessoas, a maioria se fala o medo. Mas o medo de quê? O medo de ajudar? O medo de se dar? Qual é esse medo que a sociedade tem? Então, pagaram pra mim sanduíche, pagaram pra mim Coca-Cola, pagaram pra mim bastante coisa. Isso é bom ou é? Contribuir é bom ou é? Imagina se cada um de vocês agisse dessa forma. Ajudasse. Entendeu? Olhasse. Mas a sociedade não olha. Essas pessoas como eu, sou invisível no mundo da sociedade. Onde milhões e milhões de pessoas passam como passaram nesse momento e foram poucas que pararam e deram um pouquinho de atenção. Doe um pouquinho de você. Doe um sorriso. Doe um abraço. Doe um leite. Doe um tod. Entendeu? Doa. Doa um pouquinho de você que é ser humano. Porque se cada um doasse um pouquinho, o mundo seria melhor. O ser humano hoje está muito egoísta. Entendeu? Devemos ser assim. Devemos olhar o próximo porque todo mundo é igual nesse mundo. Olha, passei aqui. Chorei. Me emocionei. Erri. Entendeu? Foi muita emoção assim, uma só. Então só você passando e vivendo isso daqui que você vai entender. O projeto Lanche Carinhoso, gente, olha, nasceu. Esse projeto já vem dar tempo porque eu ajudo os moradores de rua em Milano. Então em Belo Horizonte esse projeto nasceu agora tem pouco tempo que eu estou idealizando esse projeto junto com as pessoas, a equipe que está abraçando ele. Então, todas as quarta-feira a gente sai da estação ali do JK. Andamos no centro da cidade de Belo Horizonte à procura dos mendigos, dos moradores de rua pra gente distribuir o Lanche Carinhoso. O projeto Lanche Carinhoso depende de você, depende da sua doação, depende muito de você pra esse projeto continuar. Agradeço a todos vocês pela contribuição e tá aí. Vamos abraçar o projeto e juntos vamos que vamos. Obrigado a todos. E você, está esperando o que para poder ajudar o próximo? De volta com o programa Mundo Gel Vivo pra todo o Brasil. Obrigado ao carinho. A atenção que vocês estão dando a gente no Facebook agora, né Chihaz? Galera soltando o coraçãozinho aí. Adorei. Falando desses orelhões da Chihaz aí que tá enorme. Gostaram? Hoje eu tô de cabelinho vermelho, Júnior. Tá meio... Red, né? Gente, vocês conferiram um vídeo mega bacana. Um vídeo triste, né? Apurando a realidade que o nosso Brasil vem vivendo, né? A crise já tá muito grande. Infelizmente tem políticos aí que estão roubando milhões de reais. A gente não sabe, né Chihaz? Onde que esse povo coloca tanto dinheiro assim? E a gente vê tanta gente passando fome, morando na rua, passando necessidade. Pessoas precisando de auxílio. E não tem. Por quê? Porque os políticos estão aí roubando muito dinheiro, né Chihaz? Para de viajar com dinheiro público e vão investir aí em saúde. Vão investir em alimentação, em educação. Porque é o que a gente mais precisa nesse país. Pois é, né? A gente ficou triste ao saber que essa pesquisa do IBGE apontou aí mais de 100 mil moradores de rua. Então essa pesquisa realmente é verídica. Existem mais de 100 mil moradores de rua por toda parte do Brasil. Então é um número alarmante, triste. Às vezes, sim. Tem pessoas que gostam de morar nas ruas, mas tem outras que não têm opção, que não conseguem se recolocar no mercado do trabalho, que não têm as portas abertas para eles. Então é bem complicado, né? Espero que esse vídeo possa refletir um pouco na sua mente, na sua vida, que você possa aí fazer o melhor ao próximo. E sim, às vezes o pouco que a gente tem, né Chihaz? A gente não tem para a gente, mas o pouco que a gente tem a gente doa para essas pessoas que estão aí na rua precisando da nossa ajuda, né Chihaz? Pode, olha gente, pode doar porque vai ser muito bem vindo, vai ser muito bem utilizado. A galera também que quer doar outros tipos de alimentos, para fazer um sopão, roupas, pode entrar em contato também. O número está aparecendo na sua tela. Coloca o GC aí com o telefone da Bebel. E também não precisa ajudar só essa entidade, gente. Existem muitas pessoas fazendo outros projetos iguais por toda parte do Brasil. Então, se você está no seu estado, igual a gente vê aqui a galera do Maranhão, Rio de Janeiro, a galera que está participando, tente procurar aí alguma pessoa que ajuda essas pessoas e colabore, tá ok? Então, agradecendo aí mais uma vez as pessoas que gravaram com a gente nesse dia na gravação em Belo Horizonte. Edmilson, Ebenilore, valeu, muito obrigada. E agradecer a você aí que está sempre com a gente. Mas antes da gente terminar essa live, vamos mandar um... Já, Júnior. Já, porque é rapidinho, né? Aqui é rapidinho. Vamos mandar abraço e beijo para a galera que está participando aí. Vamos deixar uma daqui rapidinho especial. Então, olha, eu quero mandar para a Dina Nogueira, para o Ângelo, quero mandar para o Wagner, para o Douglas André, quero super mandar um beijo para o nosso parceiro Matheus, Eric, Felipe, Rafael, Isaac, Daniel, Cleide, para o Rafa, para o Jackson e para o Felipe, que sempre também acompanham as lives da Mundo G. Obrigado a você pela companhia, pela participação. Fiquem sempre ligados aqui na página da Mundo G no Facebook. Também tem o nosso site, 24 horas, rodando muito desenho, muitos seriados e muitos programas para você. É só acessar mundogtv.com.br. Te rasgou ela hoje vestindo... Matheus, Drag Electra. Drag Electra. Que quando a gente, quando o pessoal está montado, a gente não pode falar de um nome masculino. É Atelier... Atelier... Atelier Elétrica, né? Atelier Electra. Atelier Electra. É, cada nome que a drag inventa. É isso, querido. Um beijo, muito obrigado. Viu, cada dia inovando um figurino, eu estou gostando muito, uma parceria de sucesso. Obrigado. E se você quer divulgar o seu evento, ou quer levar a Mundo G para fazer uma mega cobertura aí na sua festa, na sua cidade, no seu estado, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer uma mega cobertura. Vamos brincar muito com a galera e que, sem sombra de dúvida, divulgar a sua festa, a sua empresa aqui para milhares de pessoas assistirem. Vai ter sucesso. Já é, né? Gente, obrigado. Um forte abraço. Um beijo para vocês. Até a próxima live, mostrando para vocês sempre o melhor das coberturas dos eventos em Minas Gerais. Beijo e até a próxima live. Tchau, tchau. 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 Tchau.